Música Mano, trem de CT, né? É trem e é CT. Gal, qual a sua opinião sobre o FNX estar no cassino clandestino de São Paulo? Cara, só faltava não tá, né? Se tá rolando um cassino clandestino em São Paulo sem FNX, que tipo de cassino é esse, cara? Se eu fosse num cassino clandestino, o mínimo que eu ia achar no lugar pra ter respeito era ter o FNX lá dentro. Eu já ia entrar no FNX, opa, vazou. Eu ia entrar no cassino e falar, cadê o FNX? Que para então, vai pesca bem então aí, que eu tô. Nossa. Nossa, mano, que isso? Espera aí que eu sou esguio e eu vou burlar o sistema. Espera aí que eu sou esguio e eu vou... Ah! Ah! Hackearam. É vírus. Ah! 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 É um árvore, um árvore, um árvore Subiu? Fica da mãe Não viu? Taca a outra, taca a mãe, taca a mãe Vou jogar no piso Matei o Opa Tati o Laza Pode estar em todo lado Tem que estar a casa, outro Está a casa, não dei nada Estava aí para o boiler, é para ti não, mano Oh mano, que ta f*** Vamos testar seu tio Tenho aqui 3 perguntas Vamos lá Qual animal tem um pescoção? Se falou girafa acertou Qual animal que dá leite? Se falou vaca acertou Qual animal que dá mel? Se falou abelha meu pau na sua orelha Cara Fizeram isso com um lindinho Fizeram Eu caí nessa da abelha O pior que foi o único animal Que esse animal do Riminha falou O único animal que ele falou, ele caiu O nossoasmag é o corto? Ou... Ele cai ele Ele caiu Ele caiu, 5 Joy matar Ele está em 6 Ele tem um joimot Ele sai para 6 Ele sai para 6 Ele tem um bão Ele tem um Ele está em 6 Ele está em 6 O outro extremão Ele tem um Ele está no weapon meu deus será que vai dar lá atrás não deu não deu foi essa música vai nossa 0.0000 nossa é eu tenho que colocar conflito aqui cara cara é muito bom eu mirei no de trás eu mirei um tipo assim eu dei um pré-fire no de trás acertei o de trás depois matei o da frente cara quer até ver o refrão salve gal minha mãe é freire está com o vídeo certo você pode rezar por ela nome dela é irmã mar e salve para mar aí né e algum dia tamo junto prima cara você é especial para todos nós e ajuda muita gente valeu 3 x x não falei nossa devia ter falado uma tentativa agora para tentar virar porque é forçado de escala ele saiu com a cá olha a jogada do sonic nossa se tem uma se tem algo estom que na vida com essa jogada é estamos em 2021 e você ainda é ruim no cs essa é a última chance de garantir o guia global o melhor treinamento de csgo e eu sei que você está cansado de ficar na mochila porque já estamos em 2021 então chegou a hora de evoluir de verdade então não perde tempo e garanta o curso com aulas do felps aproveita porque mês que vem o preço vai subir corre que essa é a última chance link na descrição se falou eu ponto de exclamação vírgula oi ponto de exclamação vírgula já deu para o bt e aquela cola gaulas que nós iremos tirar se falou que cola cara você mamou lindinho estou brincando tamo junto cabeça de estrela em orbita e aí lamentável né vem alguém é possível tá 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 calma tá é meu amigo não tá acertando não tá entendido a ai montanha montanha caiu toro rapa não cai em cima da luta meu deus você é muito ele não passou ok 4 rapa vai bro até agradecer a diretoria e tudo mais porque vocês fazem eu gostar dos clubes vocês mandam presente aí as diretorias e aí quando me perguntaram hoje vai dar Bahia ou Vitória eu eu pensei mano vai dar Bahia os caras me mandaram camiseta presente olha aí ó e aí zica né e aí zica entendeu ó com nome tudo velho aí vai falar você tá zicando o meu Bahia é do Fortaleza essa daí ué rox de energy rox pro headshot ai é bom esse pó é muito bom mas eu já sou meio doidão esse aqui fica doidão rox head pro duas vezes mais energia opa Gaben tava dormindo tava nada olha aqui eu vendi sem querer a faca do sorteio uma é isso Gaben é isso Gaben é isso Gaben um beijo pra você Gaben é isso 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 caramba eu carreguei meu é isso calma calma comunicação tática velho onde eles estão eu tava sem bala o tempo é nosso tira a cara tira 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 o cara entrou na mira e eu não matei eu carreguei eu vi mano e mas você maquiou muito boa velho ah legal você vai deixar isso acontecer legal alguém tem que parar eu eu postei aqui hoje ó ó ó essa esse aqui é o lindinho hoje esse aqui ó cara ó ó ó esse aqui esse aqui né vestido de chete e aí um eu não vou ficar olhando aqui ó ó um poço de um poço de decepção cara tem B tem B você tem que subir aqui eu acho boa Matheus cara boa Matheus passou vai 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 14 a 9 salve a galera de Goiânia salve a galera de Goiânia mano o cara meteu uma da webcam atrás do monitor velho cara que velho nossa que que velho que larápio velho ó porra terminou o round foi mostrar a webcam velho a webcam tá atrás do monitor agora agora a webcam agora o cara sumiu virou no teto a webcam não 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 um 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 choc chock choc choc na choc 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 e choc choc créer jogar choc errada subir choc E eu não Oh Meu Deus